Música Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais um episódio de South Park Estamos então aqui com o Butters, acabámos de entrar na igreja Vamos então cortir o que é que é para aqui Hummm Ok Dá para virar isto Não sei qual que é o interesse Ah, que espetáculo Pegámos a luz Não, deixa eu virar o outro, dá-me mais jeito Assim, isso O que é que se pode roubar aqui na igreja Ui, guita, guita, guita Bora, Butters Vai, arranca xone Daqui está tudo Isso aqui é o nosso confessionário Não Não há nada Siga Ah, mais um feitense Épico Agora, não temos healer Mas vamos dar aqui já no Pronto, já está no bleeding Já quase que era Martel de Thor Ainda tem a ver Arctic Pronto Tendo Vou ter que lhe dar mais uma. Vamos neste então. Mais um Bleeding neste. Bleeding é sempre bom. Homem! Jesus! O gajo deu um bué da perrada agora. Também estou em Bleeding. Vou curar-me. Eu tenho que ir para o banheiro. Dá-me uma bisquinha neste. Morrei! Vamos tentar novamente. Isto foi um Fight Dance épico. Vamos tentar. Agora com mais calma. Com mais estratégias. Sempre preciso de muita estratégia. Olha, não estou aqui. Só preciso de um segredo? Nem posso. Estes gajos. Alicia. Cá está. Você é um douche. Sou eu sim senhor. O douche. Ui o lavrador. Primeiro vou lhe dar aqui no... No arqueiro. Pronto. Pronto. Já está no Bleed. É o que interessa. Acho que é usado ao mesmo não? Parece-me bem. Vingança dos Elfes. Deu-me um Bleed também. Curar o Butters primeiro. Acabou-se o Bleed. E agora... Dar um Bleed neste. Tentando-se! Isto sube. E agora sim, usarmos a nossa habilidade. Há algum estranho que está ficando na estouragem pública. Vem aqui. Olha o Red Bull. Vamos entrar aqui na Esquadra da Polícia. Desculpe, filho. Estou muito ocupado para falar com você agora. Talvez não. Desculpe. Eu vi dois ratos correndo ao lado da última vez que eu estava no barco de Esquadra. Provavelmente ainda vou comer lá. Desculpe. Ah, está aqui um preço. Ei, filho, encontre a chave e me saiba fora daqui. Ei, filho, encontre a chave e me saiba fora daqui. Boa. Tu. Tu não fala, hum? Eu também. É por isso que eles não me deixaram fora daqui. E o que aqui temos? É a mesma coisa. Malta perigosa. Ok, mais poções. A parte da arrancada. A parte da arrancada. Mais coisa boa. Temos aqui uma caixa. Devemos aqui. Tem uma caixa. Tem uma caixa, pois. Tem uma caixa boa. Temos um tipo como? A cada caixa mais. Temos um tipo como? Nada. O que é que podemos equipar então? Inventário. Ok. Está-se bem. Delúveis tem tudo. Ok. O mapa eu estou aqui. O que é isto? Quest aqui. Nem reparei. Ah, era a quest do Vulcan. Search around the church. Ok. Devia ter voltado. Eu estou na police station. Quer dizer, para ser por aqui. Deve estar aqui, exatamente. Muito bem. Vocês dos nossos amigos, temos só o Butters. E chega. Bora. Fazer um bocadinho de dano. Estou apanhando muita coisinha boa. Onde é que isto vai tudo parar? Boa pergunta, não é? Boa pergunta. Onde é que isto vai tudo parar? Boa pergunta. Ah, cá está. Muita coisinha boa. Vamos colocar o fragmento. Ok. Temos muita coisinha boa. Isto. Bandit Paint Face Que louco É mesmo assim E agora? Clean on beard Shadow É mesmo assim Malhote Tudo fixe Que é isto? Temos aqui uma nova roupa Hummm Tem mais pinta de ladrão tem Não, mas vou para a outra Hummm Ah Curto mais esta Um monte de coisinhas boas Agora sim Já estamos mais Armados em ladrões Bora batar-se Arranca Que cena Que cena Canso É um bom dia morrer Para você Isto parece-me ser lixado Por isso Vamos primeiro este Ah Ah Motherfucker Yeah Bleed no gajo Bleed no gajo Grit against armor Ok Deve ficar Pela de pedra Pela de pedra Deve me Não 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 Ah E Pah Isso é que não Jesus O bananismo na boca O que é isso? Ah! Eu não tenho medo! Vamos lá! A gente tem que me derrubar. Eu não tenho medo. Você está me derrubando? Eu não tenho medo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Calma! Pode ser assim. Mamis, Butters, exatamente. E agora vamos fazer o que é? Novamente um Bleed. Neste ou naquele. Ou naquele. Tome. Sim aqui é. E agora o Butters... Vai dar umas quincadas neste. Toma! Ah, Jesus! Três pancadas na boca. Vamos salvar o Butters. Revive Potion. Revive Potion. É um Nacho! E agora vamos dar o que é? Um Bleed? Não. Nós ainda estamos fazendo isso, certo? Claro! Então... Stop! Suck! Isso não era tão mal. Calma! No teu cara! Muito bem! Bem jogado! Calma! 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 Ora... Pode ser. Emíste. Eu não estou esperando a mim que nem. Quero. Eu tenho que ir para o banheiro. Mano, eu posso estar assistindo TV agora. Não, 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 não. Calma. Ah, lá foi o Boiters outra vez, pá. Eu acho que eu consigo sozinho. Vamos, talvez é aquele. Quase que foi. Mas ganhei. Apesar de ficar todo mamado, consegui ganhar este gajo. Sem desrespeito, mas eu não quero estar visto com você. Whatever. E não se esqueçam de deixar o vosso like favorito. Para a semana teremos então mais South Park. E deixem os vossos comentários e sugestões também. Não se esqueçam também de partilhar este vídeo com os vossos amigos nas redes sociais. Procurem-me também no Facebook e no Twitter. Basta procurar SenseiCobi e subscrever o canal, como é muito importante. Daqui é tudo. SenseiCobi, ouvirem nada. Fui.